Durante a noite, a rotina do Paulo Roberto é de shows e eventos. Ele é vocalista da banda Projeto Supernova. Como os shows acontecem principalmente à noite, os dias estavam livres. Por isso, ele decidiu ser parceiro de um aplicativo que acabou de chegar em Goiânia, que oferecem lavagem de carro expressa. Depois do show mesmo, do ensaio, só ligar ali e já saio lá para fazer a lavagem e fazer minha conta em guardar. A lavagem não leva praticamente nada de água e os lavadores são acionados por aplicativo, da mesma forma que os aplicativos de motorista. A pessoa pode estar em um restaurante, almoçando, aciona o aplicativo, dentro de minutos o lavador vai estar aqui e vai fazer a limpeza e cristalização do carro. O serviço surgiu no Distrito Federal e está abrindo 2.800 oportunidades em Goiânia. A partir do momento que ele faz o cadastro no nosso site, ele baixa o aplicativo, ele vai receber toda a estrutura da empresa. Então, vai receber treinamento. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que no país, o número de smartphones superou o número de brasileiros. Uma outra pesquisa, feita pelo IBGE, apontou que falta trabalho para quase 28 milhões de pessoas no país. A solução que muita gente tem encontrado para ter pelo menos uma fonte de renda está na palma das mãos. Marcela Barros é consultora de gestão e especialista em emprego. Ela destaca que com o crescimento no número de aplicativos, as pessoas precisam abrir os olhos para possíveis oportunidades. Aquela pessoa que sempre soube fazer bem uma comida ou cozinhou muito bem, mas é que até hoje não teve tempo para fazer isso para fora. Quantos aplicativos já existem hoje que ela pode aproveitar essa oportunidade e vender em casa? Ela lembra que essa é uma tendência que veio para ficar. Se a gente pensar, por exemplo, nos jovens no ensino médio, nós poderemos colocar que 65% deles vão para uma profissão que ainda não existe. É por isso a necessidade tão grande desses jovens de criar algo que ainda não existe, de revolucionar. E os aplicativos, essa parte mais de internet, tem ganhado força por conta disso. Marcelo é empresário. Ele teve a ideia de criar um aplicativo depois que a mulher perdia muito tempo no salão. Atrasava bastante para ir para casamento, então perdia horas e horas em salão de beleza. Foi aí que a gente teve a ideia de montar um aplicativo que as pessoas vêm atender em casa e a gente não precisa se preocupar mais em perder festa. O aplicativo está no ar há um ano e meio. Começou em Goiânia e agora já está em seis estados do Brasil. Por meio do programa, o cliente aciona qualquer serviço de beleza, onde estiver. O profissional, eles são já todos bem treinados e eles levam todos os produtos que são necessários para fazer o serviço desejado. Em Goiânia, são cerca de 300 parceiras. Jenny é uma delas. Antes, ela trabalhava em salão. As clientes acham mais incomodativo atendê-las no conforto da casa delas, porque tem muita gente que não gosta de se arrumar para ter que ir para o salão, agendar horário, essas coisas. E será que agora ela se arrepende da mudança? Dá bastante cliente, não falta. Sua agenda é bem cheia, como que é? É, bem... Eu mesma já estou com o cliente agendado até para dia 4 de janeiro. Eu já estou com o cliente agendado até para dia 5 de janeiro. Eu já estou com o cliente agendado até para dia 5 de janeiro. Eu já estou com o cliente agendado até para dia 5 de janeiro. Eu já estou com o cliente agendado até para dia 5 de janeiro. Obrigado.